Repórter 1520, Francisco José. Ana Paula Brandão, que é do CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Ana Paula, mais uma vez a presença de vocês aqui no município do Ipú, junto a essa categoria que busca os seus direitos e tem sentido na pele o descaso, a falta de apoio do poder público para com eles. Grande abraço, como é que foi esse contato mais uma vez aqui no Ipú? Nós estamos voltando hoje, como já pré-acordado com o prefeito, de que a gente teria o prazo até maio para ele sentar para negociar a pauta financeira dos companheiros da Guarda Municipal e agentes de trânsito do Ipú. Infelizmente, hoje a gente chegou, teve um contratempo, foi o falecimento de uma pessoa da família dele, ele não pôde atender, mas nós fizemos a reunião com os companheiros da Guarda Municipal e tem a proposta dele atender o sindicato na próxima semana, na segunda-feira, lá em Fortaleza. Dependendo do que ele disser, porque o que ficou pendente da questão financeira dos guardas, a questão do adicional de risco de vida, ele falou que o município estava numa situação financeira muito decadente, mas que em maio essa situação seria dada um novo relatório para que essa situação pudesse ser sanada. E com isso a gente acredita que agora para maio a gente tenha uma resposta positiva por parte da gestão para poder alocar dentro dos salários desses companheiros o adicional de risco de vida, já que esses companheiros trabalham na segurança municipal, são agentes de segurança municipal e trabalham na ostensividade, fardados, estão sujeitos a qualquer tipo de violência, assalto, roubo, defendendo a sociedade de IPU. Então nós achamos que é merecimento dele, sim, esse adicional de risco. Mais uma vez a gente ratifica que nós não estamos aqui querendo viver de passado, que o prefeito já tem um ano e meio na gestão, um ano e meio de gestão já é tempo suficiente para que ele tenha regularizado a situação dos companheiros da guarda e dos demais trabalhadores que eu estou indo daqui a pouco para o hospital para fazer uma mobilização para amanhã, porque o Sinti Saúde, que também é filiado à CTB, vai estar aqui amanhã no hospital, possivelmente organizando uma paralisação para o dia 30 de maio, aqui na cidade de IPU, porque ganhou na justiça o adicional de insalubridade e o prefeito ainda não quis implantar o adicional de insalubridade, já ganha pela justiça. Então saindo daqui, eu estou indo direto para o hospital e se segunda-feira a gente não tiver uma resposta positiva do prefeito, a guarda e a saúde já vão paralisar no dia 30 em uma grande atividade aqui na cidade, com o apoio dos demais sindicatos filiados à CTB. Para a gente discutir e botar à tona os absurdos que a cidade de IPU vem enfrentando, é desvio de função, é auxiliar de serviços gerais, que aplica os atos infracionais, que sanciona os atos infracionais, é vigia, conquistado como vigia, que atua multando o cidadão no trânsito. Então esses absurdos, dirige viatura, são esses absurdos que a gente quer trazer à tona para a sociedade de IPU, quer levar ao conhecimento do prefeito, que talvez ele nem tenha conhecimento disso, e, mais uma vez, ratificar a nossa posição em defesa dos companheiros da guarda municipal, dizer que nós não aturamos nenhum tipo de perseguição, ainda mais por um certo radialista que tem a mania de perseguir os guardas aqui, se ele tem um problema pessoal comigo, ele tem que resolver comigo, e não perseguir os guardas municipais, como que está acontecendo, que é comissionado da prefeitura e usa um programa de rádio para fazer propaganda da prefeitura. E por que age assim dessa forma? Tem explicação? Explicação alguma, porque nós somos trabalhadores, estamos aqui defendendo os trabalhadores, na discussão dos trabalhadores, e dizendo sim, abrindo os olhos da sociedade para o que é bom e para o que é ruim. Aqui não é a política, agora nós não vamos admitir interferência de radialista na luta dos trabalhadores. E a gente está, mais uma vez aqui, ratificando a nossa luta em prol dos guardas municipais. Até agora, Ana Paula, o que foi atendido dessas reivindicações, desta categoria? Parece que não somente a farda. Até agora foi só o que já era de direito deles, que é o fardamento, a sede, que eles têm, pelo menos tem um local hoje de ponto de apoio, onde tem uma água para beber, isso daí a gente tem que ser sincero, tem que dizer que o prefeito atendeu já de pronto, mas era um dever da prefeitura em dar o fardamento para esses companheiros, em dar um local para eles se organizarem e colocar... Mas ainda falta muita coisa. Mas ainda falta muita coisa, ainda falta o adicional de risco, ainda falta tirar a interferência do comandante da polícia militar, que tenta a todo custo implantar a polícia militar dentro de uma instituição civil, ainda falta o respeito e a dignidade, o não ao assédio moral, que esses companheiros inclusive estão sofrendo perseguições por parte de um radialista, que é comissionado da prefeitura, que não tem nada a ver com a instância da gestão, e nós estamos aqui mais uma vez para ratificar a luta dos trabalhadores, dizer que não admitimos nenhum tipo de interferência, e que sentamos para negociar, mas se não houver negociação, dia 30 nós vamos paralisar a segurança e a saúde do município de Ipô. Um abraço, querida, mais uma vez foi um grande prazer. Prazer, tudo de bom, um abraço a todos. Repórter 1520, Francisco José. Legenda Adriana Zanotto